Finalmente saiu o trailer final de Viúva Negra e esse sim era o trailer que a gente devia ter visto desde lá do início. Caramba, tá prometendo um filmaço e vamos analisar cena por cena dele aqui. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Seja muito bem-vindo de volta a esse canal Viúva Negroso. O pessoal estava falando que o filme da Viúva Negra poderia ser adiado por causa do coronavírus que ia causar um prejuízo. Mas tivemos agora uma surpresa com esse trailer final confirmando. Não! Vai ser no dia 1º de maio lá nos Estados Unidos, mesmo um pouquinho antes aqui no Brasil. E parece que o filme fica cada vez melhor. O trailer começa com essa paisagem aí e uma conversa muito interessante entre a Natasha Romanoff e a Yelena Belova. Ambas agentes treinadas no programa da Sala Vermelha, ambas viúvas negras e que já atuaram disfarçadas de irmãs durante um bom tempo. Por isso que a Yelena está chamando a Natasha de irmã nessa conversa. E nós reparamos que a Natasha está entrando em um trailer isolado no meio do mato. Quem é que mora nesse trailer? Se fosse para eu chutar, eu diria que é a Melina que vai aparecer mais para frente no trailer. Porque depois todas elas se reúnem, né? Mas... Enfim, é só especulação. E ainda enquanto elas conversam, nós vemos algumas cenas estendidas que já haviam aparecido em outros trailers. O que parecem ser militares cercando a viúva negra após um acidente aparentemente aéreo. E, como a gente especula aqui, esse é o momento, esse seria, né? Um momento em que ela teria desertado da Rússia e chegado nos Estados Unidos. É engraçado reparar que as duas viúvas negras nessa conversa toda estão com a cara cheia. A Yelena parece que está bêbada. O pessoal vai ser muito bêbado durante esse filme. Porque depois lá na frente aparece a Natasha virando uma dose de vodka. Então, é Marvel. Claro que essa história aí que elas estavam conversando sobre como seria a vida da Natasha pode ser uma coisa inventada naquele momento da conversa ou realmente ter sido um script, um roteiro de alguma missão disfarçada que elas haviam feito juntas. Isso tem tudo a ver com Viúva Negra mesmo. No filme Capitão América Soldado Invernal, fica bem estabelecido que ela é uma mentirosa. Ela mente como uma arma. É uma espiã. E nesse filme não poderiam deixar de explorar essa característica dela. E aí ela conta sobre o passado dela antes de ser uma Vingadora que vai ser o grande obstáculo que ela vai ter que superar através desse filme. Lembrando que a história desse filme Viúva Negra essa missão toda que ela vai realizar junto com a Yelena e a Melina e o Guardião Vermelho essa missão aí toda vai rolar logo depois do filme Capitão América Guerra Civil. Então, cronologicamente, isso aí tudo é antes de Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato essas coisas todas. Só relembrando isso. E olha aí o treinador chegando nesse trailer que inclusive mais pra frente explica o nome dele, o título dele de treinador. Aí nós damos uma boa olhada no uniforme dele e eu devo confessar que foi só nesse trailer aí que eu senti medo desse personagem. Que eu pensei, caraca, esse vilão aí é perigoso, é ameaçador. Claro que não só por causa dessa cena, mas por todas as outras cenas que nós vemos depois do trailer. É um trailer realmente pra estabelecer, apresentar melhor o treinador que todos os outros personagens. Nós já tínhamos visto mais ou menos nos outros trailers, só que faltava apresentar de forma decente o vilão. E aqui nós tivemos essa apresentação. Fica evidente pra mim que o que tá acontecendo ali é a última missão da Viúva Negra, Natasha Romanoff, pela Rússia ou pela União Soviética que seja. Porque deve ter sido o próprio treinador que acabou com ela a ponto de fazer ela ir parar nos Estados Unidos, entendeu? Por isso que ele é uma ameaça tão grande pra personagem. Tanto que essa outra ceninha aí, em que ele tá assistindo ela lutando contra capangas. Numa cena que rolou no filme Homem de Ferro 2, ele tá assistindo ali, analisando os golpes de luta dela, exatamente demonstrando como ele é um vilão analítico perigoso e que já tava de olho, preparado pra combater a Viúva Negra já há um bom tempo. Vale mencionar aqui que os poderes do treinador nos quadrinhos, se você não tá ligado, é conseguir imitar os movimentos de qualquer pessoa, os movimentos de luta. Então, por exemplo, ele lutando contra o Capitão América, conseguiria imitar todos os golpes de luta do herói em questão de segundos. Ou seja, lutar contra o treinador é dificílimo, ele sempre vai saber com antecedência o que você vai fazer na luta. Então, esse momento em que ele tá analisando os golpes de luta da Natasha, é exatamente o momento em que ele tá aprendendo como ela age pra desenvolver todas as contramedidas e combater ela depois. Olha a máscara dele aí, tá bem legal. E nós continuamos ouvindo a voz da Helena falando, explicando quem é o treinador na história desse filme. Ele é chamado treinador porque ele controla a Sala Vermelha. Podemos presumir que ele treinou as novas Viúvas Negras. E aí a Helena continua dizendo que todas essas Viúvas que estão lá novas estão sendo manipuladas. Elas têm consciência, mas não têm escolha. Isso já é um indicativo de que no fim das contas, no fim do filme, o que deve rolar é o projeto da Sala Vermelha ser finalizado, enquanto todas essas novas Viúvas Negras serão liberadas e dispensadas pra viverem suas vidas. Não vai ser o tipo de equipe vilanesca como a Hydra, por exemplo, que o único final possível é ser preso ou então morrer. No caso das novas Viúvas Negras, elas devem acabar virando a casaca e se entregando, sendo salvas. Isso sim. E olha aí a Helena presa prestes a tomar uma injeção, enquanto a Natasha fala, eu deveria ter voltado por você. E juntando as peças, parece que, no fim das contas, quando a Natasha foi caçada pelo treinador lá no passado e ela teve que fugir pros Estados Unidos, ela abandonou todos os outros agentes que estavam atuando com ela, inclusive a Helena. Por isso, inclusive, que nós não tínhamos visto a Helena Belova em nenhum dos outros filmes antigos da Marvel, porque ela estava, sei lá, presa agindo como Viúva Negra secreta pra Sala Vermelha esse tempo todo. Enquanto a Natasha era uma heroína nos Vingadores, a Helena continuava sendo uma assassina presa à Sala Vermelha. E rola porradeiro de Viúva Negra contra Viúva Negra e ela chega a uma conclusão que precisam voltar pra onde começou. Não é isso que a Natasha falou? Olha o Guardião Vermelho aparecendo aí, a Melina, que deve se tornar, deve se revelar a Dama de Ferro. Eu já falei sobre esse possível plot twist desse filme há bastante tempo. No fim das contas, a Melina pode ser uma grande vilã, mas aí eles estão lutando juntos como se fossem uma família. Muito legal ver ele se preparando. E a cara do treinador, novamente, eu tô começando a gostar desse capacete aí. Não é uma máscara de caveira, mas é um capacete de caveira bem interessante. Olha ele com as garras ali, como se fosse o Pantera Negra. Juntando todas as imagens que já apareceram do treinador nos trailers de Viúva Negra, dá pra identificar características de vários super-heróis nele. Ou seja, ele aprendeu a lutar como Pantera Negra com essas garras, como o Capitão América com o escudo, como o Gavião Arqueiro com o Arco e Flecha, e com as habilidades de luta de uma Viúva Negra também. O cara realmente é perigoso, foi o que eu falei. Dá pra sentir a ameaça do treinador nesse trailer. Olha, muito bonita essa sequençazinha aí, das Viúvas Negras andando pelo corredor com esse filtro todo vermelho. E tem uma sequência de perseguição de carro aí, que parece que vai ser muito divertida no filme. A Natasha diz que o plano dela era fugir, e a Helena diz que era um plano muito ruim. E essa é uma das cenas que reforçou pra mim o clima de Capitão América Soldado Invernal. É sim um filme de ação, intensa perseguição, mas também tem muitas piadinhas, cenas bem humoradas no meio dessa história toda. É quase como se esse filme fosse uma nova versão de Soldado Invernal, sério. Olha o treinador aí atirando de arco e flecha igual o Gavião Arqueiro. Porradeiro entre viúvas. E olha só a cena em que a Natasha dá de cara com o treinador. Sentiu o cagaço nela, na presença desse vilão. Caramba, muito bom mesmo. O General Ross aí aparecendo novinho. Olha Hulk vermelho. Tô sentindo o cheiro, hein? De um Hulk vermelho se aproximando do universo cinematográfico da Marvel. Já fiz vídeo falando sobre isso, explicando tudinho. Por que o Hulk vermelho tá chegando? Provavelmente. A gente espera. Olha essa sequenciazinha de porrada da Helena no Capanga. Toda essa sequência de ação nesse lugar cheio de neve. Nossa, isso aí tudo vai ser muito incrível. A Natasha cansou de fugir. Olha só essa ceninha que passou muito rápido. Do guardião vermelho pegando o escudo do treinador e jogando na fuça dele. Pra tirar ele da frente da aeronave onde eles estavam. Foi muito bom isso aí. Passou desapercebido da primeira vez que eu vi o trailer. Essa é a briga final, gente. Não tem como não ser. Viúva Negra versus treinador lutando em queda livre. No meio de um monte de escombro, destroços de uma aeronave, talvez gigantesca. Caracas. Essa ceninha já tinha aparecido em outros teasers. Mas eu acho que com a construção que esse trailer final deu ao personagem do treinador. Ela ficou mais interessante ainda. Mais impactante. E pra terminar lá no alto, o teminha da Viúva Negra. Caracas, durante o trailer todo tava tocando o tema da Viúva Negra. Que é um tema novo, inédito. Tá na minha cabeça o tempo todo esse tema agora. Tá entendendo porque que eu falei que eu acho que esse trailer final deveria ser um dos primeiros trailers. Tá certo que entrega um pouquinho da história, mas nossa, se você não tava empolgado pra Viúva Negra depois de assistir isso aqui, eu não entendo porque não está ainda. No finalzinho clássico trailer da Marvel, né? Aquela ceninha de piada, onde nós vemos a família reunida, que era uma família falsa. Mas ainda tem alguns cacuetes, alguns trejeitos de uma família de verdade. Parece que eles vão usar muito isso como alívio cômico durante o filme. E eu não tenho nada contra, pra falar a verdade. Porque são muitos personagens novos, né? Dá pra desenvolver todos eles muito rápido, só numa dinâmica. E eles na mesa, jantando, trocam alguns diálogos e num piscar de olhos nós já estamos apegados a cada um deles. Apesar do trailer não adicionar tanta coisa assim ao que a gente já sabia sobre o filme, ele deu mais contexto sobre o vilão e, como eu já falei, isso deixou a história bem mais interessante no meu ponto de vista. O que você achou desse trailer final de Viúva Negra? Comenta aí pra mim, vamos conversar a respeito. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.